Este exclusivo conjunto de 6 molas de gravação gigantes proporcionam diversas oportunidades para as crianças aprenderem, serem criativos e divertirem-se. Para fazer uma gravação, o botão delicado dentro da mola está configurado para gravar e dois contactos metálicos na ponta da mola juntam-se. Para reproduzir a mensagem, o interruptor está configurado para reproduzir e sempre que os contactos se juntam, a gravação é reproduzida. Sendo molas, podem ser presas facilmente a qualquer coisa em que estejam, como na zona de natureza, dando informações sobre bichinhos. Na porta do esconderijo onde vive o dragão, para partilhar ou registar sentimentos. Também podem ser usadas em trabalhos criativos, fornecendo palavras fortes, efeitos sonoros, pontos de partida ou instruções. Cada mola proporciona 10 segundos de tempo de gravação e vêm prontas a funcionar com uma bateria instalada, um recurso de utilização livre perfeito para comunicação, fala e audição, com utilizações infinitas dentro e fora da sala de aula.